Música Durante cinco meses do ano, o brasileiro trabalha exclusivamente para pagar impostos. Em Lajado, entidades regionais realizaram mobilização. Amanhã é o dia para ninguém ficar parado. Isso e muito mais no Informativo Notícias desta terça-feira, 25 de maio. Boa noite. Durante cinco meses do ano, o brasileiro trabalha exclusivamente para o governo. Os impostos do país estão entre os mais altos do mundo e ninguém aguenta mais tanta carga. A reforma tributária é um sonho que a população quer ver concretizado. Veja na matéria especial de André Rabaioli. Imposto de renda, IPVA, IPTU, IPI, PIS, CONFINS. Ufa! E assim, lá se vão 61 tributos que o brasileiro tem que arcar. Cada cidadão trabalha em média cinco meses por ano só para pagar essa conta. Cada vez que ligamos a luz, estamos desembolsando. O brasileiro pode não perceber, mas paga cerca de 55% de imposto na compra de uma máquina de lavar roupa e desembolsa mais 32% pelo sabão em pó. O simples ato de acender uma luz representa 39% do valor pago para os cofres do governo. E se você tem o sonho de comprar a casa própria, prepare-se para deixar metade do investimento para o governo. A maioria dos contribuintes só sabe que os tributos são altos, mas não faz a menor ideia do quanto paga em impostos pelas mercadorias. Roberto, você está fazendo um mini ranço hoje? Isso, só o básico. E você sabe quanto nisso você vai gastar de imposto para o governo? Não faço a mínima ideia. Não faço mesmo. Mas você sabe que a gente paga alta carga de impostos? Sem dúvida, em tudo. Mas não tem ideia de quanto é cada produto? Não, não tenho a mínima ideia. Sabe quanto você está pagando de imposto para o governo? Não, nunca cuidei. Mas você sabe que a gente paga bastante de imposto? Sei que existe uma taxa, sim, cada mercadoria calculada, mas não sei quando. Produtos que estão no dia a dia da população, como café, feijão e sal, têm carga tributária variada de 26% a 39%. É o caso do açúcar, que é vendido no mercado a R$ 1,00, mas o preço sem tributo baixaria para R$ 0,61. O cigarro, além de fazer mal para a saúde, dói no bolso. É um dos itens de maior carga, 81%. Vendido a R$ 2,30 custaria sem imposto R$ 0,43. O economista Ardemio Heineck diz que com a redução da carga tributária, a economia do país cresceria e a sonegação diminuiria. O governo realmente perderia dinheiro se a carga tributária fosse menor? Eu, como economista, tenho certeza que não. E vou te provar por quê. Nós temos, por exemplo, a União Europeia, ela tem um imposto único, e esse imposto é declarado na própria nota fiscal. Em outros países, os Estados Unidos fazem a mesma coisa. E são taxas menores. Agora, há uma eficiência na fiscalização, e há uma linearidade mais completa na tributação de produtos. Aqui, você tem diferentes taxas para diferentes produtos. Isso aqui é um arremedo, uma coxa de retalhos. E muitas vezes você tem taxas elevadas para produtos mal enquadrados, mal conceituados. Na redução da carga tributária, nós temos também um potente instrumento de aquecimento da economia. Então, também, a alta carga tributária é um dos fatores que colocam o nosso PIB, historicamente, nacional, a crescer menos do que os PIBs dos países mais desenvolvidos. E, ano após ano, menos do que a média de crescimento mundial do PIB dos países em geral. Então, se nós reduzíssemos a carga tributária, nós teríamos um potente instrumento de aquecimento da economia. Nós teríamos o acesso ao cidadão, principalmente ao cidadão comum, ao consumo de produtos que hoje não tem acesso e que precisaria ter uma satisfação pessoal, um conforto maior. E teríamos uma arrecadação maior dos governos. Falta coragem de mudar e de enfrentar essa questão. Os economistas são capazes de fazer uma conta assustadora. O brasileiro vive, em média, 72 anos. Destes, 30 são dedicados exclusivamente a pagar impostos. Parece um absurdo, mas o fato é que, além de nos sustentar, a gente tem de trabalhar tudo isso para o governo. O simples fato de você beber um refrigerante significa que está colocando 46% do seu dinheiro no cofre público. A reforma tributária tão esperada não chega nunca. Os empresários pressionam. O dia da liberdade de impostos é uma forma de chamar a atenção para a necessidade de se reverter a situação e marca o período em que o brasileiro deixa efetivamente de pagar para trabalhar para si. E em Lajado, no dia de hoje, mais de 15 entidades regionais participaram de uma ação. Confira detalhes com Regina Vasconcelos. Os participantes fizeram a distribuição de panfletos pelas ruas e em cruzamentos estratégicos da cidade. A iniciativa mostrou como os altos impostos estão presentes no cotidiano dos brasileiros. Um carro popular de R$ 25 mil custaria R$ 10 mil a menos caso não houvesse tributação. Para o presidente da CDL, Elton Faleiro, a situação atrapalha a própria economia. Como nós temos no Brasil hoje, realmente atrapalha muito o desenvolvimento. Porque, em média, 40% são impostos. Então, hoje é uma data importante porque marca que até hoje, dia 25 de maio, as pessoas trabalharam para pagar seus impostos. E agora, daqui para frente, trabalhariam para si próprios. Então, por isso, a gente vê que é muito tempo que se trabalha para pagar os impostos. E o que a gente hoje discute, nesse dia, justamente é por que o Brasil lidera esse ranking mundial de ser um dos maiores que cobram a maior carga tributária. Então, hoje é um dia para debater isso. As pessoas podem discutir nas suas famílias. O comércio está divulgando isso também, junto aos seus consumidores. Para as pessoas se darem conta que, quando estão comprando um produto, está ali embutido, em torno de 40%, uma média de 40% de impostos. Esses impostos, claro que são importantes, a gente tem consciência disso, que é importante o recolhimento de impostos. Até os serviços públicos dependem, a qualidade dos serviços públicos dependem dos impostos que são recolhidos. Mas a gente questiona sempre esse número que é muito grande. Esse ano, a gente está fazendo essas iniciativas junto aos lojistas também, para que eles falem com os consumidores, mostrem essa diferença que tem embutida nos produtos. A gente não optou por carreata nesse ano, porque a gente achou que é uma movimentação que não traz resultados imediatos e resultados práticos. Na verdade, a gente precisa que as pessoas se conscientizem primeiro. E a grande luta é para que, pelo menos nesse momento, não se aumente a carga tributária. Então, a gente ouve ainda por aí que se cogita a possibilidade de aumento de carga tributária. Então, a grande luta nossa, imediata, nesse momento, é para que as pessoas, quando surgir algum questionamento nesse sentido, que sejam contra o aumento da carga tributária.